Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O presidente Jair Bolsonaro fez um novo teste para a Covid-19, onde o resultado deu positivo. Bolsonaro está em tratamento desde o último dia 7, quando teve o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O resultado do terceiro exame foi divulgado nesta quarta-feira. A Secretaria Especial de Comunicação Social informou em nota que o presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. Se você quer saber mais detalhes desse e de outros assuntos, basta acessar o Portal Norte de Notícias. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.